Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais de CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens pra trazer os melhores momentos o mais rápido possível pra vocês, queria agradecer a eles. E não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo pra ajudar o canal. Vamos pra algo que interessa, são os melhores momentos, bora. Essa overpass me preocupa, mas eu acho que dá fúria. E já começa a trocação, elige perigoso, duplo abate, tá valendo por aqui, é o caminho pro Major, é a última partida, quem vencer... 16 do Major, vale muito, e o Elige, ele aqui com todo... Vamos ver. Olha o perigo, o Ralph chegou, já atropelou o primeiro, a Cerato traz de volta ali pra sua equipe, vai ter que gastar smoke, se ele quiser se proteger por aqui, ele já gastou o smoke pra cima, vai enfrentar os meus embaixo, tentou, segura ali, o espaço, né, a equipe da complexa já perdendo com paciência, e o Elige atropela o primeiro jogador, a Cerato, traz de volta a Cerato, duplo abate em P9, excelente, incendiário do Shell, segurou o restante da equipe da complexa, e agora, na entrada, o Cacerato tá de galinho, já levou mais um, falenzão, acaba com o Green, e o Elige, tá sozinho, tá sem tempo, vai à região do parque, Deu uma olhadinha, o Elige, já caiu ele, cai mais um patinho na mira do Yuri, mas ainda tá difícil, leva o terceiro, para pra dar reload, ninguém vem ajudar, ele tem que se virar, é o Yuri, que já levou 4, mas não... Ele falou que é pessoal, ponto da fúria, pega essa alga, alguém corre até essa alga, vai trabalhar com esse armamento, mas tem esses dois disparos, aí quando vem, todo mundo fica apelando, Yuri dormiu um pouquinho no ponto, não conseguiu buscar a Bart, cai ali também agora, o bomb site inteiro, falenzão, fica meio cego, não consta o que os disparos, levou agora o primeiro, leva mais um no susto, Opa, pezinho, pé triplo, vai tentar, vamos ver a situação, já encontrou de costas o primeiro, e sabe de mais um, Cacerato, pima, pode chegar ao Farin, tem uma HE, efetuada, mas cai o Yuri muito rápido pelo Hauser, que o Farin traz de volta, ele tenta, ele fica cercado, o Cacerato chegou ajudando muito bem, mas já tá em posição o Art ali, pra não deixar o punch acontecer, pra punir. Quer abrir caixa de graça? Skin Club oferece isso para vocês, upando seu level no site, você ganha várias caixas para abrir, todos os dias, quanto maior o seu level, melhores são as caixas diárias gratuitas, não perde tempo, entre com o meu link na descrição. Bom nesse mapa. Fantástico, o Yuri percebeu, pressão no meio, tomou o HS, em apuros, Valenzão protege, defendeu o goleiro, consegue garantir o duplo abate agora, não deixa o Yuri cair, ele retorna, ali a ligação, ele vai avançando, ali também, enquanto Valenzão, tá brincando, ele tira o alvo, ponto pra fúria, assim, igual, tem que o Hauser que não deu um disparo, dá no pé, olha o parado, fez o Yuri tremer ali, que leitura, traz o Fallen, corrige, traz de volta, Cacerato pega o fundo, olha o que acontece, a casa cai, vem a incendiária também, separando os jogadores, pode entrar sozinho, e aí, cai na mira do Xelo, e tava sentindo falta, cadê esses inimigos pra não matar também, deixa um pouco pra mim, professor, 7x1, ponto da fúria. 4x pro Xelo aí, essa B tá fechadíssima, viu, Midão. Da fúria, tem um jogo muito próximo, é o Yuri, coladinho, tem que chamar a atenção de longe do Cacerato, não chamou atenção, e o Yuri foi punido, pode cair o Cacerato também. Ai, 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 acertou o H.E., ele capturou um Pokémon errado. Hã? Alcerte, viu ali os strafes do Art, né, roubou um pouquinho a movimentação, já cai o jogador, agora o Xelo tentando fazer milagre, se movimentando sozinho por aqui, já levou o primeiro, mas que abertura do Halzeck, mas o Fallen. Agressivo, quer trazer de volta ele também, puxou o Tech9, avançou, ignorou o jogador de cimento, vai se manchando bastante, Fallenzão, leva mais um, mas acaba sendo derrubar, né. E olha só, será que vai estar atento ali no strafe, o Green tá abrindo o strafe lá pro Bombe, o Fallenzão, já viu a passagem, Yuri tentou fazer abate, mas caem os dois. Não tava ali, tão bem posicionado, no final das contas, a banca foi boa, o Cacerato faz abate mesmo assim, CACERATO duas vezes, deixa o time vivo, hein. 2v2 agora, a complexa que tem que plantar e o Xelo, acaba se enrolando um pouquinho na scope, tentou fazer com que o jogador pareça de plantar, ai, ai, ao TK, tomou o tiro do companheiro ali, já o Art, já entendeu que tem duas armas diferentes aqui nessa região, e aí pressão da Fúria, Elid, Capurio primeiro, e o Xelo, opa, pelo abate, mais um. O Houser, que consegue encaixar o disparo, e salva a complexa, encaixa dois pontos de sequência. Chegada dessa beira, dessa vez, depois de muitos rounds ali pra A, tem a passagem rápida, o Xelo já se interunciou, e consegue, mas ele sobrevive, se escondeu no casulo, e sobrevive esse disparo, Cacerato por um, Yuri, já levou mais outro, o Elid tenta, será que o demônio da névoa, mas acaba sendo encontrado, e o Houser, que também atropelado, é saber, rapaziada, realmente não. Não tem o que fazer, vai ser a ideia, e o pezinho rolou, e olha o pezinho, foi maravilhoso, mas o Elid foi melhor ainda, cai também o Art, Cacerato, vai, é tua, rapaz, ele teve a chance, ele deu o dano, mas ele não levou ninguém, e o Xelo sozinho chegou bem, chegou rasgando, já pegou o primeiro de adversário, vai se preparando agora pra enfrentar todo mundo, mas aí era muita gente, pra enfechar logo, mas aí o Xelo, na movimentação. Então, o JT tava 2 barra 10, e vai me dar essa balinha assim, mas aí a troca agora, Elid eliminado, bom trabalho da fura pra fazer essa vingança, a Art vai tentar o pulinho aqui, opa, já foi visto, e o flop também, né. Esse avanço pode ser tudo, pode dar muito errado, pode dar muito certo, ai, mas aí com um disparo, o Plant já permitia mais grana no próximo round, pode ser muito bom, Cacerato, já levou o primeiro, mas aí, ambos cercados, eliminados, sem chance, ai meu Deus, lá vem ele, derrubou logo a C4, informação muito válida, vai cair o Art, vai cair o Xelo, deixa a fura desesperada, é esse timing, essa passagem, pulga atrás da orelha, aquela confusão na cabeça. Tá, tentando pontuar aqui, Art surpreendido, Fallen, acertou o HS, mas não matou, o Xelo foi defendido, né, foi colete, algumas bombas, e provavelmente o Fallenzão vai dropar, cara, não vai ter o barulho, a fura tem que antecipar o banheiro, boa, bang, dessa vez o timing não tava favorecido a ele, mas o Xelo não contava com ele, tem mais um cara, a fura não esperava, não imaginava, mas o Fallenzão pune, aqui o Green, e agora um 3x2, o JT chega somando rapidamente, direto, direto pros braços do Fallenzão. Já empurra esse CT da A, né, e apesar de dar o mesmo setup reforçado nesse bomb site, não tem uma manguezinha não, é na raça, é na bala, é na chegada, aí cai a casa, cai a casa, faltou um recurso ali pra tirar o cara da posição, tá muito vulnerável pra qualquer banho, qualquer coisa, o Fort vai lá, pega a dar o P e vai guardar, porque é ponto da Complex 9, uma posição muito vulnerável pra flashbang, a história é chegada rápida agora no esgoto, tem também aqui na ligação, aí, é isso que a gente quer ver da Complex, pra contato à frente, a fura pune, pode cair numa armadilha, colocaram o Xelo, Xelo, você é o nosso bote expiatório, descobre onde tá o cara, achei. Depois só foi rotacionar, né, porque imaginou que o reforço tinha chegado como ele... Vamos ver quem leva vantagem no duelo, ele cai, tem agora mais um JT de novo punindo, e o Elige não tem mais round pela frente, é 10x10, é torcer pra não ter um duelo aqui, não, ninguém cair, acaba não abrindo e quem vai pagar é ele mesmo, ele mesmo acaba sendo fazendo barulho, e o Yuri, pra que lado ele olha, ele olha o lado certo, hein, puniu o Elige, vai se aproximando, olha o Cacerato muito cego matando, Xelo, derrubou mais um, o Brain tá na água ainda, tá por tudo ou nada aqui o jogador, vem a chegada, abertura, ele pune o primeiro, mas é punido de volta, resto, Rauser, que não é o flop, né, não é o flop, não quer guardar, ele não vai guardar também. Cacerato, que bala que ele deu. A fura vai chegar no meio do pagode, vem uma bang, a galera não aproveitou ela, na chegada agora, ai o Art, Yuri, conseguiu capitalizar, mas caiu o Xelo, meu Deus, 10 segundos, ajuda a nós, professor, vamos, Falenzão, planta essa bomba, Falenzão, 5, 4, ele clica, ele tem mim, pra garantir esse plant, pra salvar a fúria aqui, Rauser, por último, vai se aproximando, já sabem dele, nunca, mas nunca é sem emoção, quem banga primeiro, quem faz barulho primeiro, o timing, o timing, o timing, meu amigo, deu ruim ainda, tem aqui o Tech Nine em mãos, bang veio, olhou meio do que ninguém, opa, tem sim, tem sim, tem o Yuri, mas agora vai ter a chegada da fura, pra tentar fechar esse mapa, é o disparo, JT, e agora, é só o flop, ele quer guardar, ele queria sobreviver, mas ele não vai conseguir, é round da fúria, é mapa da fúria, vamos, Brasil, 1x0 na série, é tudo nosso, é tudo nosso, bidão, vamos ver, flop, tá de olho, na movimentação, toma na cara, eliminado, arte, abre o caminho, a fúria, já vem chegando nessa região da B, vai colocar C4 do chão, vai comemorando aqui, por enquanto, ui, ai, ai, essa vantagem, mas o Elige, correge, contra um castirado, passeando, eita, boa, Green, deu um TK, no companheiro, atirou pra trás, acertou o Halzer, que arte, já leva mais um jogador, mas o Elige se aproxima, a fúria não tem muito controle de mapa, fica presa ali no bombe, faz na bala na cara, vai vencer os duelos, já coloca o Elige pra correr, ele não quer mais saber do round, onde ele foi, o JT vem, puxa ali o JT pela camisa, o JT ainda quer mais um pouquinho, ele quer mais coisa, não vai ter do que fazer, é a fúria saindo na frente, a completa de vencer os dois pistas overpass, a fúria sai na frente aqui no Vertigo. É isso, bidão, começando aqui com o pé direito, o Elige tá tentando arrumar aqui uma graça, Elige, já foi esse round, vai aguardar você e essa careca aí, por favor. Enquanto tem tempo, né, é maravilhoso, aí conforme o relógio vai ficando mais escasso, complica, mas aí cai o Shell sozinho, arte, traz de volta, busca um abate, tem uma oportunidade de marotar aqui também, não sabe o que tá rolando, enquanto o Falenzão abriu, ah, tava com o bumbum, solta ali, o Falenzão não perdoou o JT, garante esse abate, Halzer que no meio de 10 mil quilos, tá olhando pra ele, tá olhando pra ele, é só apertar o botão, é só apertar o botão do mouse, que ele derruba o Halzer, que exatamente, que boa vingança do arte, né, que o Green matou o primeiro, podia ter começado bem demais, e aí olha só, deu um de vida graças a esse pezinho, né, a gente viu ontem, foi uma boa tentativa e agora pode ser melhor, vamos ver o Green, tá ligado, essa posição do cimento é forte demais, não conseguiu fazer a vingança no Shell ali, o Cacerato, o Falenzão pegou primeiro, a impressão em cima dele, tomou um HS, ele deixou ele tonto, o Gamolotov vai se proteger, vai sobreviver aqui, mas ele tem que sair dali, né, porque ele tá com a C4, né, se ele morre, a C4 fica dropada, onde acabou, privilegiado nesse lance, não ficou cego nessa bang, foi baixinha ali a bang do arte, a caixa protegeu o jogador, e agora vem trocação, Yuri leva o dele, mas ele precisa de ajuda, precisa que o Falenzão ajude ele a fazer esse plant, faz o click, garante um abate, mas agora é o Falenzão cercado, um em cima, um embaixo, a Smoke vai ser o Cazulo, hein, a Smoke é minha chance de sobreviver, foi encontrado, bate pelo controle da A também, agora HE, ai, 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 deixou o JT ali desprotegido, mas pra A, nossa, a granada perfeita, a Bang, sem chance ali, o Halzer que mais caiu o Cacerato no mesmo tempo, olha o Art, vai cachorrando, boa, Molotov, mais Smoke, não foi muito bem combinada, e aí o Flop vai querer partir pra cima, hein, avança com uma boa bang, fantástica, a flecha tem uns dois TRs aqui, o Falenzão agora na missão, sozinho contra dois, ele não imaginava que o Elige ia pegar ainda, né, pra poder garantir esse reteio. Eu acho, procurando o caminho, acaba caindo, mais o Yuri, mais a vingança ali, furiosa, duplo abate, mais um esboquefetuado, da granada, machuca, o varado dói, o que é isso, o Shell não viu nenhum adversário, tomou três danos do além. E agora a furia já consegue, ficou, um ritmo. Vixe, deve ter um abate, mas acaba sendo encontrado, tem um Flop por aqui ainda, procurando, um ângulo, procurando a punição, boa bang, o Shell já leva mais um, copy, traz de volta, vem, vem, Cacerato, se livra dele. O Yuri tá marcando as costas, jogando com o Art, agora sim vai se aproximando o Falenzão. E antes de poder beitar, o Art antecipa no timing. Ele ouviu o Falen. Alzerk, aí espalhou um abate, olha onde tá o Cacerato, hein. O Cacerato. Cacerato tá aqui no escantanho! Chutou e fez gol, ali. Pra transmissão aí, vários momentos, nem sei qual foi, se foi televisão, onde que foi transmitido, mas ganhou a posição por um dia. Um dia de história aí, o Guizão. Ai, 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 eu tô contando história, eu tô dando risada! Tô! Não! Alzerk, triplo abate, Art em Apuros, ele tenta plantar C4. Vai, agora chama a atenção de uma distância, primeiro! Meu Deus! Ah, cala a boca! Eu falei do Cacerato no round do jogo, parceiro, um round que tava muito machucado. É pra fazer um pezinho ali, perigoso, mas tem que sobreviver. Boa bang, fantástico, chegou todo mundo! Olha o Falenzão! Que isso? Nem deixa o tempo pra chegar! Vai buscar dois abates, o Art também consegue os seus! E pra eles fazerem o contato, a Fúria! Vai marotando, vai passeando aqui o Yuri! Pra onde que ele quer terminar o round? Tem três caras aqui pra essa região da B, meio B. O Alzerk voltou agora pra limpar essa passagem do corretor, então é o momento. Yuri está no meio da tropa, só que o Alzerk tá fazendo uns barulhos aqui, o Yuri tá o tempo todo... Pô, eu vou ou não vou, cara? Por que tem um cara fazendo muito barulho pra perto de mim aqui? Pra que lado vai querer terminar a equipe da Fúria? Ai, 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 tem quatro caras por aqui, que o Yuri já viu o primeiro, hein? Quer mais do que um abate, já viu mais um! Vai levar esse primeiro, vai! Que isso? Que situação, que virada fantástica do Green! Ainda tinha mais uma tropa por aqui, Cacerato, corrige! Elige tá perto dele, Cacerato não consegue o abate, ninguém sabe, ninguém imagina e a Fúria já infiltrou aqui, mas de novo, cara, essa WP do Alzerk tá sendo boa, né? Ai, onde tá o Elige, o Xelo, por eu primeiro, mas aí a rapaziada tá tentando fugir, o Elige tá chegando às costas, Arte já buscou mais um! Como é que vai fazer a Fúria pra lhe dar com o Elijão? Trocou de posição e cancela o plant, mas é cercado, o Arte tá de olho! O JT leva mais um, 2XT, busca um pouco mais de jogo, esse duelo é difícil, Cacerato muito machucado, cai o Xelo, e aí? É o Cacerato, no B2, vira bem! Mas faltou, faltou um dedo, Cacerato, e aí, deu talvez uma chance, mas a Complexity é perigosa, olha o Arte, traz de volta, bem, abate rápido, ele quer se reposicionar, foge um pouquinho, a galera vem caçar ele, já sabe disso, leva um segundo, vamos Arte, consegue 3X, 3X para a FURIA, mas aí, vai trelando um X1 ali, o Xelo, o Fallen chegou, pô, o Xelo, já viu ali, vai para o clique, vai para o plant, vai colocar C4 no chão, economia mais confirmada já para a equipe, já encontrando o Fallen, força, meu Deus, olha o que a gente está fazendo, o que ele vai aprontar, um X1, vamos Fallenzão, salva nós Fallenzão, resolve para a gente Fallen, falta um tiro, dois de HP, o Enix fugiu, Fallen tem Flash, tem Smoke ainda, não tinha o kit, voltou para pegar, faz a Bang mais à frente, a Smoke vai ser feita na C4 também, fez, e vai para o desarme direto, não, clicou, esperando o infeliz de sair escorrendo desesperado, e o Fallen, acerta um disparo na Smoke, garante o round para a Fúria, cancela o E-Ciclante, está com uma M4 a 1 ali também, Xelo vai tentar voltar para ajudar ele, mas caiu o João Fallen, Cacerato, traz de volta, vai para o foco com a bala, tem que dar o reload, não deixa ele jogar, nas costas chegou ao Zé, caiu, Cacerato no fogo, Arte muito machucado, e aí, que vive o perigo realmente, quando você pensa o pistol, segundo round de TR, com o plant da C4, esse que era o problema, que o Elite plantou a bomba, já seria um round complicado, já seria um round perigoso, agora, ponto da Complexity, ponto ali para os terroristas garantirem, um crescimento, a Fúria vai ter que, atar, com o Elite chegando até aqui, mas pelo jeito vai ficar, isso mesmo, errou a smoke, a Fúria, ou não, foi boa, foi boa, aqui estendeu, Fota T, que vence o duelo com o Arte, olha aquela MP9, cara, deu muito HS ali no adversário, mas foi um HS varado, parece, né, estancou, o JT, ai, 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 muito cego ali, combinação de recursos excelentes, da Complex, pelo jeito, uma HE, uma flash, eu não sei, talvez alguém tenha sido tão a fúria, uma flash da Complex no timing, e agora, chegada lá em cima, tinha a chance, existia um mundo ainda, que o cara, bater esse primeiro jogador, podia impedir o JT de chegar até o bomb site, mas agora o Xelo contra três, tem dois jogadores meados, bidão, tem um mundo que esse clutch encaixa, vamos ver, eu acho que se ele pegar a primeira kill, ele vai acreditar no round, tá muito difícil, né, cara, com essa smoke na frente, não tem uma HE, não tem uma smokezinha, opa, ele achou uma flash, achou um defuse, vai achar um adversário, era um dos meados, né, então já tem um pouco de formação, vai chegar, pode clicar na C4, para forçar alguém a dar contato, vem aqui no movimento, está sendo boa, Xelo faz mais um clique, é um X1 com o flop, vai guardar flop, foge daqui flop, Xelo clica, vai desarmando, vai tentando finalizar, mas o flop confere, direto não vai ser, round fica, para a equipe da Complex, felizmente não deu certo, então agora complica, opa, mais o Arte, descomplica, Arte, o que faltou de dano em P9, parece que compensou nessa rodada, já levando dois jogadores, a Serato é visto, ele precisa de auxílio, alguém veio bangando, tira a visão dele, tira a visão dos adversários, está sendo sobrevivido por muito tempo, chega a cavalaria, falem, Xelo, e os abates de Anonymous, ai, 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 timing favorável, ali é o Arte, um abate para o último do Xelo, ótimo HS, Arte, dos planetas, continua quietinho, vai chegando de fininho, opa, surprise, leva já o primeiro, Smoke para tentar se reposicionar, mas aí o flop antecipa bem a jogada, confia na fúria, mas ainda fica com um pouco de receio de tudo, o Arte vai chegar, vai clicar, já se entrega o flop, mata o Arte, mais o Fallen, encaixa o disparo, o Tim, o Kacerá tem boa posição também, e o Round, está tentando encontrar algum adversário, vem ali um pezinho, múltiplo, o Elige consegue buscar o Yuri, rapidamente, o pezinho não encaixou, e a equipe da fúria começa com a menos muito cedo, o que deu certo para eles, a overpass não encaixa agora, na verdade, nesse momento tão crucial de rodada, o Xelo, está muito disparo, só que o Pect vai querer trabalhar nessa área, e a fúria, é pelo jeito do Elar, quer trazer o confronto a eles ali na frente, olha o dano, o Elige machucado, mas ele mata o Xelo no varado, caiu uma granada boa, ali em parte da fúria, mas, mais uma vez, rola, utilitários muito bem postos pela Complex, esse setupzinho avançado aí no L, acabou não encaixando, morre muito cedo, encontrar algum adversário, não apareceu ninguém, a vida complexa, ai, 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 na pontinha dos pés, mas ele ficou pulando, tempo demais, esqueceu ali, que teria pressão em cima dele, não tem smoke, não tinha smoke naquele cantinho, o HE, quase matou o Elige, quase matou o próprio companheiro com essa HE, agora, julgando o abate, acompanhou o HE do CT do Fallen, não, o Fallen tem a dele ainda, então não foi do Fallen que jogou nessa HE não, o Fallen continua ali a frente, chovem as granadas, Fallen, pesca o primeiro, Fallenzão, faz dupla, ótima, que reflexo do Halzerk, vai ter roubado, vai se ele buscasse eliminação, Shell, abre aí, smoke costas, ele vai chegar, o timing é favorável, dá um bom dano, mas agora é perigo, porque vem de pressão em cima dele, calma, o Serato, resolve sozinho, tem que se aproximar, o Molotov foi longo, o Serato que é a frente, empreende, pega dois, o Serato de novo, vamos Shell, defende essa B, mas aí o Halzerk tá de volta, o Serato, vinga, busca o abate, deixa tudo, na careca do Green, pra tentar resolver, o V4, ele pega a WP, não vai ter plant, existe ele do avanço, que ele tinha inicialmente, Yuri, ele teve a chance, ele pune, vamos Yuri, ele tinha muito machucado, cai a casa, mas aí o Trave é troca pelo menos, a Fop morreu nas chamas do Halzerk, 3x3, vamos ver, olha o Halzerk, avançando, tentando marotar, procurando o caminho, ele pune o Shell, ai, 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 ninguém tá desarmando, o Cacerato tá de volta, tem um cara com saco na mão, o Cacerato bate pra cima deles, mas ele morre, e o Fallen, encontrado, eliminado, 12x12, mais, prorrogação pela frente. cara, eu tô, desde o início pra terminar ali, a complexe não tem mais monotope pra tirar a jogada de função, olha onde tava o Halzerk, tem o Trambley de Alpi na mão, mais o JT, derruba o Shell, Cacerato, leva o primeiro, vamos Cacerato, não consegue sair, não tinha ninguém pra ajudar ele agora, o Art não tinha mais bugs, vem a Flash, cega, tira o Art na jogada, ele volta, tem que enfrentar ali, solta o patch, não teve chance, não teve chance agora, mas ainda busca de novo, Art não consegue vencer o duelo, vai querer se aproximar, partiu pra cima, encontrado, eliminado, ponto da complexe, enrolando lá atrás, rapaz, e o que não acontece, que elas tão muito próximas, o Shell não tava atento, não tava preparado, e apreensão do Cacerato, que não é o primeiro, virou, mas não conseguiu levar mais ninguém, e o Ori, de novo, esse duelo tão importante contra o Elígio, o Elígio sai com pouca vida, o Art nas costas, não espera o Angulo, mesmo assim, o Leve o primeiro, mesmo assim, o Leve o primeiro, chama atenção, mas caiu o Fallen, vai tomar aqui o Art na granada, round muito bom pra complexe, 14 a 12, tá, HE pra cima dele, ele tá mais à frente do que o JTQ, isso não tinha a ver, puniu, mas ai, 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 o Elígio tá de volta, o Art não tá na situação de sobreviver, eliminado também, que complicação pra equipe da FURIA agora, o Fallenzão aparece, MP9 não canta, ele tenta entrar atirando, de qualquer jeito, o Elígio consegue matá-lo, começa o gelo, bate pra cima, a Molotov queima ele 100%, sobressai pela Complexo, troca de lados aqui, e o Elígio já sai com o primeiro Q, vai tentar abrir nesse meio, o Art, ele vai conferindo, opa, matou o primeiro jogador, sabe do segundo, tenta, e consegue livrar-se, antecipa o lance aqui, o Cacerato, escapa da Bang, punha, ali o avanço do JT, Yuri já leva o seu também, e agora resta só o Halzer, que ele vai tentar punir, na chegada, tinha dado pena as mãos, ai, 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 tem que plantar o Cacerato e o Fallen, buscar o Xelo, não tá atento, mas quem paga é o Art, Xelo tenta pressionar, dá os disparos, não consegue fazer a punição imediata, e aí, pensa duas vezes, se ele vai ou não vai, impecável, é, agora o Grink vai descendo essa escada, ele vai chegar, vai do Xelo, consegue se livrar dele, esse ponto aqui, ainda aqui da fúria, boas bangs, mas acabou seguindo os inimigos, o Elidio deu um HS, deu mais um tirinho, finalizou o Cacerato, vai ter o pezinho agora, não, eu quero aguentar mais, vai, vai pro plant, vai colocar a C4 no chão, pra sair tá difícil, já não tem mais Smokes, não tem mais a Bang, não tem nada, pra tirar ele dali, é na raça, é na bala, é na esperança, e eu falo, não, quero disparo, quero enxerro, e aí não, agora é só o Yuri, um V3 pro Yuri, leva o primeiro, a batida foi boa, mas vai clicar na C4, vai desarmando, Yuri, busca mais um, mais um Halseck, tá desarmando, defusando, tá finalizando, tá garantindo a vitória, e virada, Complexity fecha esse mapa, preferindo dormir, vidão, tô curtindo, e ó, essa Nank aí, a última vez que a Complexity jogou, foi ano passado, vamos Fúria, vamos Fúria, já começa bem, hein, Cacerato, seria o primeiro, abre o caminho, equipe da Fúria, aqui no Pistol Round, vai ter mais passagem em direção, a rampa, Gelo, troca tiro de um lado, tentou subir ali, o Art do outro, ai, corre, sobrevive, 3 do HP, ele tá com defios da equipe, tem que trazer ali, pra desarmar, enquanto isso, vai trocando tiros, Art, aparecendo o ângulo, Cacerato pegou mais um kill, Augusto tá cantando, Art, leva o seu, acaba caindo agora, Cacerato também machucado, dois jogadores muito meados, equipe da Fúria, ainda assim, continua sendo jogadores, perigosa, tenta impedir o plant, procura acertar o disparo, sem sucesso, e agora, chega a tropa, mas também atropela o Chelo, mas ao mesmo tempo que eu falo, ele levou o Green, o defios ficou dropado nessa portinha, então a equipe da Fúria, vai ter que ser, ele não sabe do Cacerato, chegou o Chelo, pode ser pressionado também pra cá, conviveu o JT, jogada rápida daqui, da Complexo e o Art, ele foi conferido demais, e acabou se dando mal, o Yuri, corrige tudo, na beiradinha das Smokes, encontra o Elige vacilando, já mostra a presença do JT, podia tentar duelar com ele, até o fim não foi, e agora, pressão nessa, olha o Cacerato, pulou, matou o primeiro, mas antes da entrada, cai ele, cai o Chelo, aonde fica, a colher de chá, não vai dar chance, agora apareceu, é só parar de mirar, que o maluco vai ficar corajoso, e olha o calcete, já já eu falo, porque vai rolar aqui, ó, Cacerato, super, Cacerato, tem demais no lance, dupla bate, a Fúria, ela fez aqui, a sua aposta, colocou três jogadores, parecendo saber, e foi a aposta correta, amassando, completamente, com brasileiro se enfrentando, valendo a permanência do campeonato, Yuri tentou avançar fora, e o Erige puniu nele, a Arte também está por aqui, já passa o primeiro, vai passando mais um de fininho, o Arte está com um pouco de receio, opa, vai ter um pezinho, e o Arte vai ver, o Arte vai ver, vai punir, sabe do mais zoom, ai, 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 essa M4, cara, se fosse alguém defendendo, aqui da Cura, ficava apostando um pouquinho mais na distância, Marisão conseguiu castigar ali o JT, final das contas, enquanto a C4, é plantada, 3v3, cara, e mesmo a igualdade numérica é difícil esse round, tem Molotov, tem Smoke, tem defesa kid, dá para jogar o round mesmo, dá para jogar, jogando as bombas aqui, vamos ver o Green, escapando das bungs, a Molotov queima ele, olha para baixo, foge mais uma, Cacerato leva o primeiro, ai, 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 Cacerato leva mais um, e agora, é um v1, Elige, Cacerato vale muito essa rodada, Cacerato clica, vai desarmando, Elige chega, Cacerato para de desarmar, o Elige já entendeu isso, mais um clique, mais um desarme, Elige vence o duelo, C, parece direção, é isso que quer, copo saindo, essa vez não matou, ali no giro, Yuri, chelo, duas vezes zero, e já troca de arma, já, sabe, do adversário, que acerta o no scope, na Smoke, através da parede, o diretor de TV, dormiu também, né, porque, geralmente, tem que se movimentar, um pouquinho ali, botar nas outras telas, de uma maneira diferente, ali o Arte, chama atenção na Algreen, e o Arte, vai caindo nesse bait, ele viu o flop, em cima dele, e a tropa, vai passando por trás, o Arte, já entrando no bombe, já dominando, agora, saber, com 10 segundos, eles tem que plantar, de qualquer jeito, e o Halzer, que marca o duto, de AWP, já por o primeiro, o Elige, surpreende, o chelo também, ai, 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 fúria, e aí, antes de aparecer, para o Arte, ali no Secret, o jogador da portinha, foi o responsável, e aí, lembranças, né, tem que ser um round aqui, facilita sim, o ele levando primeiro, o chelo, e agora, infalizão, precisa de AWP no duto, tem que subir rapidamente, para ajudar os companheiros, ele sai, matando o primeiro, o chelo busca mais um, e agora, é o flop, sobe quiet, já sabem dele, tem que plantar, com tempo escasso, ele pega a bomba, ele clica, ele força a movimentação do Fallen, e agora, o X1 não sabe do Arte, não sabe de onde vem o Arte, coloca esse bate no chão, e vence o Clutch, compra da Complexity, e o Arte, está avançando, está nesse rádio, vai surpreender, meu amigo, ele fica, no Arte, ele mata, ele sai muito machucado, ele insistiu, já demorou, para botar o primeiro jogador, podia ter escapado, ele insiste, ele mata, ele garante, a vantagem, e o Uri, protege ali, do avanço de elige, o JT tem todas as bombas ainda, vai abertura, o Arte, entra antecipar, acaba beitando, para o Fallen, e agora, só resta o flop, de novo ele, de novo, no Clutch, o FOP, Clutch, o FOP, tomara que flop, vamos ver aqui, chamou atenção na porta, tem gente na outra porta, beta, beta, tiro, tiro, vai clicar na C4, vai esperar a movimentação, ninguém dá a cara, olha só, respeitando ao máximo, aqui a situação, a Fura 7 a 5, o time que se classifica, lá vem a tropa, Raul Zé, que não se defender, uma bang atrapalhou, todo mundo, o JT mata dois, mas aí, traz de volta o Cacerato, tem um perigo muito grande, cancela guys, cancela, essa rampa, tem dois caras esperando, eles insistem em trocar, na distância de Glock, que não encaixa, Raul Zé, que já leva ali, IP 2000 mais um, o Cacerato, e o round, vai ficar para Complex, sem Plante da Fúria, 7 a 6, ai, 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 este momento aqui, esta posição, pode ser perigosa, a Cacerato, o que é isso, a casa caiu, a casa caiu, em posição de, de tentar cancelar o Plante, recebendo agora, que vai ser na B, vai guardar nada, não guardou o primeiro, o Green, já mostrou ali, agora a sua posição, olha onde está o Cacerato, não, fora que a equipe da Complex, com três jogadores prontos, né, para dar um contato, e a equipe da Fúria, não esperava por essa, já perdeu ali o Yuri, a vingança não acontece, a fuga foi boa, mas a Elige, não tinha como fugir, tinha que trocar tiros ali, acaba sendo eliminado, quatro contra quatro, o Farinzão, pagou com bastante HP, mas está de pé, está de pé, e ele, né, que a gente falou, consegue aí, o primeiro abate, deixa ali, o Yuri no chão, vamos ver o que, que a Fúria pronta, que é o que tudo indica, vai ser para essa A, ele que a gente falou, é ótimo, e o Halzerk já apareceu de novo, dando os disparos, machucando o Art ali, o Art que está passando, e o Art que está matando, já se viu o Jatante, chegada para A, alguém segue esse Green, alguém mata esse cara, está aqui no Taz, ele marotou, matou o Shelo primeiro, o Cacerato tem que abrir, direto nele, não, o cara mata, mais um, desce, o Art matou, o Art derruba o flop, olha o Art já vindo, a movimentação do Halzerk, ele quer caçar o AWP, mas não, o Halzerk estava atento, e agora o Falenzão, está meado os jogadores, Green, Halzerk e meados, o Alex treifou, apareceu, o Falenzão está tentando, só que ele está dominando uma região que não é para ele, o Plant, então ele não pode ir muito longe, não pode ir muito distante, espera a movimentação, abre a porta, mata, e aí, é o X1, vamos o Falenzão, ganha esse canto para a gente, resolve para nós, verdadeiro, na abertura, encontra, pune, e garante o round, é ponto da fúria, grita, grita a fúria, grita a gelo, vambora, vamos, o Lute do Professor, pode lançar o seu presente no chat, mudando o ritmo de jogo, pós pausa tática, querendo surpreender, querendo quebrar, e o Art, matou nas chamas, atravessa o Luto, desce ali, equipe da fúria, a sequência com o Falenzão, onde está o Falenzão, desse seu segredo, tenta caçar, mas ainda assim, os caras já estavam muito longe, está todo mundo juntinho, 12 a 7, acerta, mas não mata ali, o Art já desceu o Luto, o Art já desceu o Luto, o Falenzão, pés com o Elige, é a fúria criando confusão no mapa inteiro, a smoke não está boa, não está boa para o CT, porque o Shell já mata mais um, faltam só três jogadores, a fúria está sentindo, o gosto da classificação, mas o Falenzão é punido, sai muito machucado, o Green, era C4 da fúria, que fica dropada, por ali o Shell já protege, agora um pouco mais o Duto, mas ele tem que ajudar, tem que ajudar a passagem, a planta possível, não vai querer voltar, o Art vai querer fazer algo a mais, caceto no miolo, preocupado, o Green com 11 de vida, pode ser um problema para ele, Halzer, que erra mais um disparo, mais um tiro, na rampa está o flop, Cacerato, viu o Green, já puniu, flop nas smokes, tentando entender, onde que pode morotar, round difícil, o round bagunçado, todo mundo trocando de posição, é no sufoco, é na raça, a arte, já encontrou, meu Deus, e agora sabem, sabem que se tem um cara B, só pode ter no máximo um na A, podem ter os dois na B, então matemática faz, eles irem para A, vem a chegada do jogador, Halzer, que abre o pixel, abriu todo torto, abriu todo errado, o Cacerato, o Cacerato já puniu, e agora, é o flop, vai guardar, vai guardar, flop, sai daqui, ele vem para o round ainda, para ir para o chão, a Fúria, está no Major, a Fúria classifica, três partidas, três vitórias, está classificada, olha a festa, na FanFest, vamos brasileirinho, brasileirinho, que alegria, comemora brasileiro aqui, comemora brasileiro lá, é a Fúria de novo, com essa classificação, que alegria, MD, que é colocando aí, o time brasileiro, dois tímulos brasileiros, no Major, e queremos mais, queremos mais, Bidão, a Fúria está no primeiro Major, de CS2, e uma campanha, e aí, curtiu o vídeo, espero que você realmente, tenha gostado do vídeo, não se esqueça, se inscreve, deixa o like, para trazer mais conteúdos, como esse, as estatísticas do jogo, vou deixar aqui em cima, caso você queira, pause e analisa, fechou? Te espero no próximo vídeo, valeu, falou, fui! E aí, E aí, E aí, E aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma